Vamos agora então para mais um grande lançamento, que na verdade, Brasil, ele já foi lançado aqui há um tempinho atrás, mas é a segunda vez que eu estou vendo. E cada vez que eu olho, Márcia, olha, fantástico, porque são legumes e os barrados também que estão super bonitos e complementam bem, né? Olha no caso hoje o limão siciliano com esse barrado, como ficou bonita a composição, gente. Não deixa de ser um lançamento ainda, porque eu já fiz um trabalho, são seis cada vez que eu vou vir aqui, eu estou fazendo um trabalho inédito. Ele é preço, cheirinho de forno. Chique. São seis cardes médios, que são os legumes, e seis maiores, que são os barrados. Isso mesmo, e hoje a gente vai vir aqui com o limão siciliano. Gente, olha a capa dele como está bonitinha, dá uma olhada. Aonde que eu mostro aqui? Isso, olha lá. Então, aqui é um arranjo que eu montei, tudo bonitinho, para te dar uma ideia. Mas aí você vai fazer do seu jeitinho, né? A régua vem aqui, olha, com a furação também, para que você possa guardar, que vá lá no seu fichário e vai colecionando, porque são tantas, né? Então, como que eu fiz? Eu vim aqui no termocolante, o decorefix, eu uso sempre ele, porque ele não precisa casear, Ele é muito resistente, então, a gente garante a qualidade dele. Então, é com ele sempre que eu oriento vocês fazerem. Vim desenhando. Aqui vai estar um limão, uma folha e a florzinha aqui do nosso limão. Aí, eu quis fazer com quatro limões, olha, então eu desenhei aqui, com cinco folhas. E eu quis também usar cinco florzinhas. Na hora de você copiar, é muito simples. Com uma caneta comum, olha, você só posiciona a régua e vai copiando todos os detalhes que tem na régua, olha. Simples assim. Então, aqui eu já coloquei os quatro. Você recorta e aqui vai ser tudo no mesmo acordo de tecido. Aqui, no caso, a florzinha é branca, então eu vou usar no tecido branco e aqui no tecido verde. Eu vou fazer só o limão, mas você vai fazer com as outras pecinhas, de acordo com a cor do tecido, todas da mesma maneira que eu vou fazer essa. Sempre eu oriento usar o avesso do tecido. Só que nesse caso eu vou mudar. Eu não quero, esse daqui é o tecido, né, como que chama, poeirinha. É o poeira, que ele é manchadinho. Eu não quero fazer do lado da frente do tecido. Eu quero que fique esse tom de amarelo no meu limão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar... Mais cara de limão siciliano, né? É, mais a corzinha, né? Então, eu coloco desse lado e depois meu limão vai ficar com a frente desse lado. Então, aí a gente vem aqui. Deixa eu pegar o papel que acompanha o termocolante. Termocolante, só pra gente, assim, proteger pra não grudar no ferro. Tanto termocolante quanto papel, eu posso fazer dos dois lados. Tanto virado assim, como virado assim. O efeito é o mesmo. Aqui também. Então, vamos passar aqui o ferro. Vai derreter o termocolante, vai grudar no tecido. E aí, a gente vai recortar. Eu acho que já tá bom. O ferro, eu costumo deixar bem... Oi? Pensei que ia cair. Deixar no linho. Que é o mais quente. Uhum. Então, olha aqui como ficou. Agora é só vir recortando certinho todos os limões. Tá. Vamos mostrar já recortado. Recortadinho? Eu já até pintei dois. Trouxe mais os dois pra gente pintar aqui juntos, né? Gente, que coisa, Marcinha. Olha a diferença, gente, o pintado e o não. Como passa o realismo, tudo com as canetinhas, né? Espetáculo. Olha, eu vou pegar o papel siliconado e eu vou colar aqui, passando ferro, só pra grudar nesse papel que eu quero pintar aqui em cima desse papel pra ficar do jeitinho desses dois que eu já pintei. Aí eu vou mostrar pra vocês, então, como que eu fiz. O limão, deixa eu pegar aqui, eu tô usando a canetinha, essa daqui é a verde folha, duas pontas, olha, eu vou usar a ponta fina. O limão tem esse detalhe aqui, é que eu tô vendo, né? Mas se vocês não verem, é só posicionar o limão em cima, olha, o limão em cima, que vocês vão pegar o detalhe certinho desse limão, tá? Como eu já tinha desenhado no termocolante, então dá pra eu ver aqui. Eu vou fazer o contorno com esse tom de verde, verde folha, que é um tom bem clarinho, bem suave. Passei aqui os detalhes, né? Venho aqui, então, com a ponta grossa, eu sujo o pincel. Aqui nesse detalhe aqui, eu vou pintar um pouquinho, só pra dar aquela, fazer com que ele fique gordinho. Sempre você procura pintar dos lados, evita pintar aqui no meio, porque é assim que vai dar claridade no seu trabalho. Então, olha, vou pintando em volta, jogando, sem deixar um risco, assim, marcado. Você vai espalhando bem de levinho, olha, bem de levinho o tom de verde, porque eu não posso tirar o amarelo do limão, eu só tô dando uma... Perfeito. Deixando-lhe mais verde, olha. Eu posso também tá jogando um pouquinho bem leve de vermelho. Deixa eu pegar aqui a ponta. O verde, no amarelo, ele não ficou tão verde, ele veio pra um castanho ao mesmo tempo, né, Marcinha? Sim, é o tom de verde, né, olha. Ó, tá vendo como ele ficou diferente? Mas acho que isso trouxe um realismo pro seu limão. O sombreado, né? O sombreado. E o vermelho é muito leve, viu, gente? Porque o limão, ele não é vermelho, mas eu tô dando um toquinho, assim, pra mostrar que ele é mais maduro aqui em cima. Então, foi assim que eu fiz os meus limões. E o bacana é que os cards, como eles vêm cheios de detalhes, então nessas repartições vocês vão conseguir pintar do jeito que a Marcia tá ensinando, né? Ó, o do limão siciliano tem exatamente essa parte que vocês vão poder fazer esse risquinho, não é isso, Março? Tem, tem. Você pensou em tudo, né? Que é esse risquinho aqui, ó. Ó, ela tá fazendo agora aqui, tá vendo? Ó, ó. Então, ele dá essa... Ele tem esse biquinho, então ele forma esse onduladinho aí, ó. Agora, tirando daqui, eu já vou passar pra eles pro meu pano de copa. Você viu que eu só dei uma leve pintada aqui, eu nem passei. Só pra dar um sombreadinho de leve. Agora, eu descolo daqui e já tá pronto. Olha, a sujeira que ficou, ficou nesse papel, que depois é só passar um paninho e sai. E eu não deixei a sujeira passar pro meu pano. Esse é um papel protetor que vai com termocolante, não é isso? Isso. É o papel que vai... É o papel siliconado, que ele só gruda e o silicone não deixa colar, então... Tem muita gente que trabalha nesse papel, faz vários trabalhos em série e depois sai aplicando, né? Acontece muito isso. Fica prontinho. Fica pronto já. Isso, dessa maneira. Aqui, Claudinha, deixa eu só te mostrar rapidinho que eu estou com um barrado, olha. Esse barrado no pano é dos cards aqui. Ó, caiu a canetinha aqui, ficou vermelhinho aqui. Não faz mal. Só pra vocês verem, olha, faz parte da régua dos cards grandes. Eu usei esse tom de verde porque vai combinar muito bem... Ficou lindo. Um cacho de limão aqui que a gente vai montar. Agora é colagem, né? Agora ela é. Vamos montar aqui, olha. Tem as florzinhas, as folhas e os limões. Aí você vai fazer o arranjo do seu jeito. Eu quis jogar umas folhinhas lá pra cima, olha. Vamos colocar um sobre o outro. Eu tenho que ver que o meio do meu pano de prato tá aqui. Então eu tenho que fazer com que o cacho centralize aqui. Então eu jogo uma folha pra cá. Essa eu já tinha deixado ali, né? Assim, ó. Mais ou menos assim. Vamos jogar uma folha aqui embaixo. Outra folha aqui. Como assim. Ah, que bonito. Aí eu vou jogar umas florzinhas também. Já tá tudo com cola, é só passar o ferro agora. Vamos jogar aqui também, ó. Vou jogar aqui duas florzinhas. Vamos colocar outra florzinha aqui embaixo. Aquele que eu fiz, que vocês viram pronto, vai tá até diferente desse daqui. Eu vou jogar outra florzinha aqui. Agora eu vou passar o ferro de leve só, pra não sair do lugar. Porque eu ainda vou passar as canetinhas pra fazer os galhos, né? Na hora final que eu terminar, que eu vou colar, sempre assim. Eu coloco o papel, deixo 15 segundos de um lado, viro, coloco o papel no avesso, mais 15 segundos. Tento arrancar, se não sair, eu vou terminar meu trabalho tudo com 15 segundos. Agora, se sair, vamos colocar mais tempo, né? Vamos pintar agora. Isso. Vou vir com a ponta fina, na cor amarela, e vou fazer só o miolinho das minhas florzinhas aqui. Olha, a florzinha é branca, mas o miolinho dela são amarelinhas, olha. Então, vou colocar aqui, amarelinha. Vou vir agora, então, com o marrom. Deixa eu puxar um pouco. Vou fazer o tronquinho aqui, usando a ponta grossa. Olha, eu faço com ela deitada, pra ficar bem grossa. Olha a facilidade de você fazer um tronquinho. Agora, com a ponta um pouquinho mais fina, eu jogo aqui como se fosse um galho, olha. Vamos fazer uns raminhos, no que saindo, pra juntar com as folhas, né? Aí, aqui, vai vir um galho pra pegar aqui o limão. Vamos jogar outro galho pra cá, outro galho pra cá. É cheio de galhinhos aqui. Olha, daqui a gente joga também uns ramos, ó. Tudo, eu tô usando essa pontinha aqui. Vamos jogar raminho pra cá. Aí, você vai preenchendo do seu gosto. Aí, o que que eu faço aqui? Pego o amarelo, ponta grossa, e eu dei umas batidinhas, olha. Sujo ali, e venho dando umas batidinhas aqui. Como se fosse lembrando que tem florzinhas aqui pra trás. Olha, joga o amarelinho. É, aqui nesse meinho também. Vai ficar bem delicadinho, umas florzinhas assim. E combinando com o verde do teu barrado. Você sempre joga uma cor que vai combinar. Uhum. Outra coisa que eu fiz, foi pegar o verde oliva. Deixa eu pegar ele aqui. E eu fiz o contorno nas folhas, com a ponta fina. Então, olha, eu venho contornando aqui. Em cima do verde. Tenho, sempre dou a dica do que tá por baixo, vai sombra, né? Então, o que que eu fiz? Peguei essa cor mesmo, que é a verde oliva. É um pãozinho de verde mais escuro. Bem pouquinho. O limão que tá embaixo. Olha, você faz sombra assim. Tudo que tá por baixo. Limão tá por baixo, das flores, por baixo de tudo. Aqui também, ó. Limão tá por baixo. Então, escurecendo um pouquinho, você dá, assim, essa... Incrível, assim. A impressão que ele é 3D, ó. Que transformação, não? E nas folhinhas também. Aqui, ó. E nas folhas aqui embaixo também, ó. Tá por baixo. Vamos escurecer um pouquinho. Fácil, né, Claudinha? Qualquer pessoa consegue fazer, né? Impressionante. Que aula, não, gente? Fácil, objetiva, prática. Ó, as canetinhas também estão à venda na vitrine. Não fazem parte desse lançamento, mas estão à venda na vitrine, né? Então, inclusive tem uns kits pequenos, tem um estojo grande com 26 cores e tem um pequenininho também com meia dúzia. Ai, é tanta coisa, linda! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.